Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Cun Eu sou o Lucas Oliveira, Oliveira Cun E hoje nós vamos ler mais um capítulo de High Square que eu deixo Dessa vez o capítulo 29 Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje Eu vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário e invadir o que você achou E também deixar alguma sugestão se você tiver E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal Ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos Também me inscreve no meio de sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Cun Que é o arroba Fala Oliveira Cun E entra no nosso servidor do Discord, o link está na descrição E como eu disse galera, vamos ler hoje mais um capítulo de High Square que eu deixo Dessa vez o capítulo 29 E High Square que eu deixo ainda segue sendo inscrito pelo Renso Keshikiri E lançado mensalmente no Japão E como sempre eu quero agradecer a página High Square que eu brasil Tanto a página quanto o grupo que me dão um suporte maravilhoso lá Sempre posto meus vídeos lá quando eu lanço E agradecer a fábrica de lutadores pela tradução do mangá Com isso vamos para o resumo do último vídeo de High Square no Dash do capítulo 28 E galera, a Hidaka se motiva tanto no jogo quanto no amor Isso é perigoso E ela vai à luta no fliperama derrotando geral o Imizo no Kut E Haru, que não é bobo nem nada, viu que ela evoluiu e disse pra ela que eles têm que lutar em outros lugares agora Pois busca-se rival para a Hidaka A história acaba dando meio que uma reviravolta graças a Hidaka e sua apaixonite E Haru diz que um dos seus sonhos é conhecer o Mickey E o que eu e a Hidaka, e acredito que muita gente pensou Vamos pra Disneylândia, tem uma Disneylândia em Tóquio, até falei sobre isso E mais, um encontro entre eles, seria um encontro, seria um date E chegou na hora, a Hidaka toda arrumadinha, o Haru todo largado Eles viajam de trem e acabam descendo antes do que deveriam realmente descer e adivinha O Mickey na verdade era só mais um fliperama, o fliperama do Mickey E a Hidaka simplesmente ficou indignada pra não dizer que ela ficou... Mas enfim, a loja do Mickey também não é qualquer loja de jogos Pois segundo o Haru, ela é quase que um santuário de jogos E lá eles acabam tombando jovens a fim de uma boa batalha Batalha essa que muito provavelmente vamos ver a seguir Então vambora Lucas, lê aí o capítulo E galera, a capa do capítulo 29 que traz Hidaka prestes a dar um golpe cortante idiota E diz que o coração de Hidaka não está calmo E galera, já diria aí o Guiô, é hora do duelo Vai rolar o duelo galera, divertido e emocionante Feliz e confortável, duelo de verdade E isso é o que um dos esquisitos da região diz e pergunta se eles estão animados Pois vai rolar um torneio de Arts of Fighting 2 bem no bairro E o Mickey é um lugar especial onde eles sempre estão lutando Sem deixar de lembrar que os desafiantes do outro lado dos esquisitões São Hidaka e Haru E também o esquisito continua dizendo que o Mickey é o lugar deles E que podem até se sentirem representados por esse nome E o garoto está empolgado E o outro está meio bolado E Hidaka se emputece e manda o moleque calar a boca O menino fica com medo e chama Hidaka de mulher temperamental E ainda diz que são assustadoras Que a barra de rage de Hidaka está no máximo E que é melhor não usar o Towns E do nada o Haru meteu Que pode ver que Hidaka está empolgada E que isso deixa ele feliz E que ela é a melhor parceira que alguém poderia ter Em um duelo de equipe Mano, do nada E Hidaka simplesmente deu a cabeçadora no Haru Vem me dar cabeçada E diz que se vão fazer isso É melhor que seja rápido E para ser franca Ela diz que a última coisa que ela quer É participar de um duelo bobo como esse E que agora o que ela mais deseja É se livrar da frustração Os moleques dizem Show Bacana E galera Arts of Fighting 2 Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse jogo E não se vê uma máquina dessa Todo dia no Japão aparentemente Mesmo em Mizuno Kuchi É bem rara essa máquina E Haru pergunta se Hidaka Se sente confiante de suas habilidades E Hidaka diz que Haru Parece bem mais decepcionante Em relação ao quanto ele estava empolgado há pouco E pergunta se ele está sentindo como um gato assustado Pergunta também se as primeiras lembranças do Mickey Vão ser destroçados pelo próprio Mickey E que esse é o tipo de ferida Que não vai cicatrizar E que vai atormentar o Haru Haru diz que ela está certa sobre isso E pergunta o porquê ela não está sentindo essa pressão E se ela está tão confiante nas habilidades dela Ela diz que o jogo é Arts of Fighting 2 E que não é um jogo que eles praticaram Mas Hidaka tem uma carta na manga E ela diz que não jogou esse jogo com o Haru Mas ela jogou quando estava no ensino médio Ela diz que estava tão ansiosa Para enfrentar o Haru em um duelo Que ficou testando qualquer jogo Que aparecesse na frente dela E foi assim que ela conheceu o Arts of Fighting 2 E não só o 2 Como o 1 também Hidaka reforça que eles estão fazendo ela Reviver essas memórias do antigo comportamento dela De perseguidora e de má perdedora E que agora se sente envergonhada Hidaka em seus pensamentos Pergunta se ela mesma mudou E enquanto isso galera Vai rolar a porrada entre o Mickey e o Haru E que belo cartão de visitas hein E Mickey sendo incentivado a acabar com a raça do Haru E mostrar para ele Como se deve usar o Mickey no Mickey Afinal tem um personagem no jogo com o mesmo nome E vamos para a porrada galera Haru diz que vai começar a luta com um taunt Que é um golpe que diminui a barra de especial do oponente E o estranho, o esquisito Diz que a barra de especial do Mickey É apenas um efeito E o Haru pergunta sobre o que ele está falando Já com cara de desesperado E está lá o nosso querido garoto Haru Levando porrada Ele caiu no abraço do Mickey E o esquisito do outro time até diz Que esse é o primeiro de muitos Haru diz que isso não foi nada de impressionante Apenas um grab E se pergunta como assim o primeiro de muitos E Haru vai lá e consegue tomar o segundo abraço do Mickey E não acredita Isso também na minha terra é chamado de apelação Mas o Mickey de fora do jogo Diz que não se importa o quão rápido O seu personagem se recupere Ele não pode fugir do como do abraço E assim que se levantar Poderá pegá-lo novamente Haru diz que ele fala japonês fluentemente Porque aparentemente ele não é japonês E diz que isso é um truque sujo E o esquisito confirma E diz que se Haru soubesse também usaria E ele diz que não sabia que Art of Fighting 2 Era um jogo tão cruel Enquanto a Hidaka só observa Haru é provocado e está levando a pior E o Haru sabe que se continuar desse jeito A primeira lembrança dele do Mickey Será manchada para sempre E que ele terá que medir a distância Dois agarrões Ele até tenta um golpe Mas aparentemente deu ruim para o nosso querido Haru Na página seguinte Haru está lá de novo nos braços do Mickey E vai ficar assim por um bom tempo Haru pergunta se ele realmente acha Que é assim que o homem deve lutar E os oponentes dizem que se está no jogo É para usar Que é uma desculpa clássica E que essa é a verdadeira força deles A força da covardia E Mickey ainda diz para o Haru Que é preciso muita habilidade para fazer isso E o Haru manda ele se ferrar Para não dizer outra coisa E Hidaka ainda o critica Dizendo que esse é o preço Por só jogar Vampire Hunter e Samurai Showdown E galera não deu para o Haru O Haru foi derrotado E agora é a hora da co-har o Hidaka Que vai ter que provar Que eles não são um simples casal em um encontro E o Haru até se espanta com a palavra casal E Hidaka vai enfrentar o esquisito Que não acha que vai perder para uma garota Coitadinho dele E ainda brinca querendo ensinar a Hidaka Hidaka diz para si mesma Que vai calar a boca do Haru E dos outros três E que está de mau humor Hidaka diz Pode apostar que todas as preocupações Que eu guardo em meu coração Irão desaparecer de uma vez por todas Com esse jogo de luta E vambora pra porrada O esquisito diz que o Tenjin dele Não tem piedade de ninguém Nem de crianças Nem de idosos E nem de mulheres E que tem certeza que vencerá o duelo Hidaka diz que ele usar o Tenjin Significa que ele vai ter um truque sujo na manga E tem quase certeza de que esse truque sujo Vai envolver um loop infinito de golpes Assim como rolou com o Haru e o abraço E ele diz que ela acha que ele vai usar truque sujo Mas na verdade ele vai se divertir usando outras técnicas Ainda chama a Hidaka de garota burra Tá brincando com a verdade Hidaka percebe que ele não vai usar os truques sujos como o agarrão E se ele não vai fazer isso Alguém vai fazer né E galera A Hidaka ataca na rasteira E ela vai apelar E ninguém sabia que dava pra fazer isso no jogo E ninguém sabia também como ela fez isso E ela está prestes a vencer a luta E surpreender o Esquisito Vambora Hidaka E Hidaka vence E já vamos pro segundo round O Esquisito diz que pensava que ia se divertir Espancando um cara Que não faz ideia de como conseguir um encontro Que no caso é o Haru Mas jamais poderia imaginar que Hidaka jogava tão bem E agora aparentemente Ele vai apelar E vai virar uma apelação sem fim a essa partida Vai virar terra sem lei galera Lá vai ele com um chute voador E o grab pra cima de Hidaka Em loop E ele percebe um barulho E pergunta o porquê do barulho E dá-lhe Hidaka Porque a Hidaka vence Hidaka enganou ele Estava apenas brincando com ele E o derrotou Simplesmente A maioral Haru vai a loucura com a vitória de Hidaka E diz que ela foi incrível Que achou que ela tinha perdido suas presas Por conta do vestibular Mas que pôde ver que agora Elas estão mais afiadas do que nunca Hidaka também se diz surpresa E diz que seus reflexos não estão tão ruins Quanto ela pensava E Hidaka vai fazer o duelo final contra o Mickey Haru tenta passar confiança pra ela E ela diz que é só uma competição de truques sujos Embora seja bom ser parabenizada por isso E vamos pro primeiro round dessa porradaria E galera Eu tava me preparando pra ler um round emocionante Entre Hidaka e Mickey Porém não tem ele no mangá Simplesmente tiraram Mas não rolou a luta Hidaka superou o Mickey e venceu E o esquisito diz que tem a total convicção Em dizer que quem deveria aparecer nos pôsteres do Mickey É a Hidaka Haru pergunta se isso é sério E Hidaka diz que já acabou a brincadeira Hidaka ainda recebe elogio do esquisito Que diz que Hidaka é linda e forte Uma dama fatal que poderia traçar o coração de qualquer homem Não qualquer homem Mas enfim, qualquer homem E pergunta se Haru e Hidaka estão namorando E diz que mesmo se não estivessem Ele não teria uma chance Na página seguinte Climão Haru pergunta se eles acham que os dois formam um belo casal E que talvez o poder do amor verdadeiro Tenha conseguido vencer este duelo O esquisito diz que isso tudo apesar do namorado Entre aspas Da Hidaka Estamos falando do Haru Ser uma donzela em perigo Que não consegue fazer nada E o Haru diz que isso foi só por conta dos truques sujos E Hidaka em seus pensamentos Dizendo que até que para uma pessoa tão insensível Fica parecendo que esse tipo de coisa o afeta demais E ela está falando do Haru Enfim galera Já são 11 da noite Em Akihabara E os garotos do Mickey Acharam Haru e Hidaka Tão legais com a jogatina Que perderam a noção do tempo Haru diz para Hidaka Que esse pequeno passeio pelo clube Mickey Para o clube cega de Akihabara Foi mais proveitoso do que esperavam E Hidaka concorda Dizendo que se divertiu Hidaka diz que não se lembra Quando foi a última vez Que ficou jogando assim até tarde E depois ela se lembra Que foi naquele fatídico dia E que ela e o Haru Passaram a noite juntos Que teve aquela cena lá Segunda temporada Enfim E diz que as memórias dela com o Haru Estão cheias de traumas E que agora sente que está sendo enforcada Haru chama a Hidaka E Hidaka pergunta o que é E o Haru simplesmente parou a Hidaka Para falar que está sem dinheiro E não tem como ele voltar Hidaka pergunta como assim Ele não guardou dinheiro para voltar E ele diz que não percebeu Por estar se divertindo tanto Hidaka também compara ele É um aluno do ensino fundamental E ela se pergunta o que os dois vão fazer Já que ela só tem dinheiro Para a passagem dela E Haru aproveita e zoa ela Dizendo que parece que ela também se divertiu Hidaka fala para o Haru Deixar de ser relaxado E o Haru diz que eles deveriam ir para casa Porém a noite está apenas começando Pelo menos é assim que diz O narrador do capítulo 29 Que se encerra E eu já estou ansioso para o capítulo 30 Vambora! E é isso galera Esse foi o meu vídeo Lendo o capítulo 29 de Highscore E eu deixo Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou Também comente alguma sugestão Se você tiver E aliás Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber notificação dos meus vídeos Também me siga nas minhas redes sociais E nas redes sociais do canal FalaOliveraCum Que é o arroba FalaOliveraCum Tudo junto Tanto no Instagram E no TikTok E também entra no nosso servidor do Discord Que o link está aí na descrição E até a próxima E até a próxima